Bom dia, Fiel, bom domingo a todos. Bom, sobre a derrota do Corinthians para o Internacional, a primeira derrota do Corinthians na Neoquímica Arena para o Inter desde a inauguração em 2014, a primeira derrota para o Inter como mandante desde 2009. Parabéns ao final da gestão do Hino Monteiro Alves. Comentei na live de depois do jogo ali no canal Blog do Vitão. Se vocês ouviram, é só voltar no canal, nos vídeos ao vivo lá. Foi a live de ontem. Sobre o Brasileirão ainda. O Corinthians hoje pode escapar do rebaixamento, mesmo com a derrota de ontem, se acontecer um dos três resultados. Tem três jogos hoje, todas as seis e meia da tarde, às 18h30. Vasco e Grêmio na Arena do Grêmio. Se o Vasco não vencer, ou seja, se der Grêmio ou der empate na Arena do Grêmio, Conte está fora do rebaixamento. Ah, deu Vasco. Ainda tem Santos e Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense venceu, Conte está livre. Ah, mas não deu Vasco e deu Santos ou empate na Arena da Baixada. Tem uma terceira chance, que é o Bahia não venceu a América e Minas. São esses três resultados. Um precisa acontecer. Basta um pro Corinthians estar livre. Se isso não acontecer, o Corinthians vai precisar de um ponto quarta-feira em Coritiba contra o rebaixado Coritiba, tá certo? Essa é a situação do brasileiro sobre o futuro do Corinthians, que só vai ser anunciado renovação e tal, quem fica, quem sai, pós final de campeonato. Mas já teve uma conversa com o Augusto Melo com ano, tá tranquilizado que ele vai ficar. E a questão de quem vai ser o homem forte de futebol com a saída do Alessandro, que já era bola cantada, né? Não agradava ninguém, nem o André Negão, nem o Augusto Melo. Tudo indica, tá palavrado com o Rodrigo Caetano, né? Que é o homem forte do Galo. O Galo ainda disputa o campeonato, tem jogo quarta-feira contra o Bahia na Bahia e tal. Vão aguardar o final do campeonato até pra anunciar. O Rodrigo Caetano não dá pra começar a trabalhar em janeiro, porque o Corinthians tem que formar o elenco pro ano que vem, né? Então é muito provável que o Corinthians anuncie logo depois do brasileiro, horas depois, um dia depois, enfim, Rodrigo Caetano como seu homem forte do futebol pra 2024. Esse é o homem que o Corinthians até pensou em Tiago Escuro, que trabalha no Mônaco, era mais difícil. Foi falado também outros nomes, as pessoas do Corinthians descartaram, pra mim pelo menos, que o procuraram, de se realmente tem interesse no Rodrigo Caetano, tá certo? Essa é a notícia de hoje pra vocês. Bom dia fiel, bom domingo a todos.